Música Metileno, dióxi, metanfetamina, ou MDMA para ficar mais fácil. Da família de anfetaminas, é uma droga considerada empatogênica ou entactogênica. Esses são termos utilizados para classificar drogas psicoativas capazes de aumentar o sentimento de empatia. O MDMA atua como um agente da liberação dos neurotransmissores serotonina, dopamina e norepinefrina, que são responsáveis pelo prazer, motivação e foco. Essencialmente, a molécula permite que os neurotransmissores sejam acumulados e reutilizados pelo sistema, causando efeitos estimulantes. O MDMA foi sintetizado pela primeira vez em 1912, pelo químico alemão Anton Kolick, que na época trabalhava na empresa farmacêutica Merck. Inicialmente, não foi dada muita atenção para a molécula, já que era usada apenas como uma substância precursora em uma síntese usada para conter hemorragias. Foi somente em 1927 que os primeiros estudos em animais foram realizados, inicialmente procurando substâncias com efeitos próximos da adrenalina. Por muitos anos seguintes, o MDMA foi pouco explorado. Uma das maiores figuras responsáveis pelo seu retorno foi o químico estadunidense Alexander Shogun. Shogun começou a demonstrar interesse nos mais diversos compostos alucinógenos nos anos 50, experimentando diversas substâncias diferentes, e essas vivências ajudaram a nortear sua trajetória profissional. O cientista trabalhava para a empresa farmacêutica Dow, nos anos 60, onde criou o primeiro pesticida biodegradável do mundo, comercializado sob o nome Zectran. Isso fez com que a Dow ganhasse muito dinheiro com a patente, e a empresa recompensou Shogun, permitindo que ele pesquisasse com maior liberdade. Embora bem vista, essa liberdade não parecia infalível em uma época de crescente apreensão em relação às substâncias alteradoras de consciência. Em 1965, o MDMA foi ressintetizado pelo químico, embora ainda não experimentado pessoalmente, e Shogun saiu da empresa nesse mesmo período, podendo trabalhar com maior liberdade. Aí nesse momento, você pode se perguntar, qual instituição poderia possibilitar que Shogun continuasse seus estudos com essas substâncias com ainda mais segurança que uma empresa farmacêutica, a DEA, Drug Enforcement Administration, órgão da Polícia Federal dos Estados Unidos, responsável pelo combate ao tráfico e uso de drogas. Shogun prestou consultoria, treinou agentes e produziu materiais de referência para a instituição, e lhe concedeu uma licença para que pudesse sintetizar substâncias controladas, e foi o que ele fez, um laboratório montado em um espaço do seu quintal. Os primeiros lotes de MDMA vendido nas ruas já haviam sido descobertos em Chicago nos anos 70. Era praticamente desconhecido nos Estados Unidos, e até mesmo Shogun só chegou a experimentar a substância pessoalmente em 1976. Nessa época, o cientista construiu uma rede profissional de psicoterapeutas, e então apresentou a droga para um deles, Leo Zeff, um psicoterapeuta aposentado. Zeff, de tão impressionado que ficou com a molécula, saiu da aposentadoria e voltou às suas práticas terapêuticas. Ele expandiu sua prática e passou a utilizar MDMA durante suas terapias de conversação, para encorajar aqueles que sofriam de várias condições a conseguirem elaborar e exteriorizar seus pensamentos e sentimentos. Em um documento, disponibilizado pela Associação Multidisciplinar para Estudos Psicodélicos, Zeff descreve o MDMA como Uma substância psicoativa que tem grande potencial como ferramenta para o desenvolvimento e pesquisa da consciência. Pode melhorar a psicoterapia e crescimento pessoal e, ocasionalmente, aliviar sintomas psicossomáticos, quando tomada em um ambiente de apoio e com disposição. Em 1985, a DEA declarou uma proibição emergencial do MDMA, colocando na lista de drogas definidas como substâncias sem uso medicinal, com alto potencial de abuso, contra a vontade de muitos psiquiatras e psicoterapeutas, que naquela época já enxergavam o seu potencial uso para fins medicinais. Alexander Shogin e sua esposa, Anne Shogin, com receio de que todas as suas obras poderiam ser eliminadas diante da crescente onda de conservadorismo, publicaram, em 1991 e 1997, livros amplamente conhecidos sobre esses estudos, que são o Pical e o Tical, que contém uma autobiografia fictícia do casal, assim como instruções de síntese e dosagem de diversas drogas diferentes, muitas das quais foram descobertas e exploradas pelo próprio casal. Atualmente, a Associação Multidisciplinar para Estudos Psicodélicos tem ganhado grande força com suas pesquisas clínicas, comprovando que o MDMA tem potencial terapêutico no tratamento de pacientes com doenças terminais e também pessoas com transtorno de estresse pós-traumático e ansiedade, mostrando resultados empolgantes e abrindo caminho para outras aplicações da substância. Bem, até aqui nós falamos bastante sobre o MDMA, mas e o êxtase? Afinal de contas, êxtase é MDMA? A resposta é sim e não. Éxtase é um dos nomes dados aos comprimidos que podem conter inúmeras substâncias diferentes, incluindo o MDMA, mas não é via de regra. Quando uma pessoa compra esse comprimido, ela tipicamente procura os efeitos do MDMA, mesmo que não conheça por esse nome. Só que, além de diluentes usados para dar mais volume, esses comprimidos podem conter inúmeras outras substâncias, como cafeína, anfetaminas e outros elementos que são chamados de designer drugs. Acontece que, devido à proibição, o mercado cria substâncias que imitam os efeitos de uma droga ilícita para fugir da punição dos órgãos legais, visto que, em parte dos países, principalmente os europeus, se uma droga não está na lista de substâncias proibidas, ela não é ilegal. Logo, quando o Estado classifica uma droga como ilegal, surge alguém para mexer na sua fórmula original, criando algo similar e revendendo nas ruas, beirando a linha da legalidade. Isso traz mais segurança para quem vende e mais risco para quem consome. Então, é possível encontrar substâncias potencialmente mais perigosas que o MDMA, que podem causar sintomas imprevisíveis e potencialmente letais. Tudo como fruto de uma guerra ineficaz que deixa o usuário à mercê de um mercado que é livre de qualquer tipo de regulamentação. Da proibição nasce o tráfico, e no tráfico perdemos totalmente o controle cada vez mais do que está sendo distribuído. O MDMA é vendido normalmente em forma de comprimidos, pó ou cristal. Ele pode ser engolido, cheirado e menos comumente usado pela via retal, com o auxílio de seringas, depois de diluir a substância em água. Os efeitos físicos e cognitivos do MDMA variam de acordo com a dosagem e frequência de uso da pessoa. Alguns exemplos incluem uma maior sensibilidade e apreciação aos estímulos, principalmente os de caráter tátil, sonoro ou visual. Euforia e disposição altas, o que pode levar a pessoa a ter vontade de se movimentar, motivo pelo qual as festas que tocam música com altos batimentos por minuto virarem uma escolha popular entre os usuários. É comum que haja desidratação, principalmente por conta dessas atividades que demandam movimento, aumentando a temperatura do corpo e a produção de suor, que leva à perda de líquidos. Embora seja considerada a droga do amor, é possível haver dificuldades em manter uma ereção durante o sexo, visto que é uma substância vasoconstritora. Isso é, que diminui a espessura dos vasos sanguíneos, dificultando a passagem do sangue, principalmente para as extremidades. Relacionando a isso, também pode aumentar a pressão sanguínea e frequência cardíaca. As doses mais altas podem levá-los a níveis perigosos. Além disso, também pode dificultar a urinação, pois a ingestão do MDMA faz com que o corpo libere um hormônio chamado vasopressina, que, entre outras funções, diminui a produção de urina. A visão também pode ficar embaçada ou fora de foco. Isso pode ocorrer por conta de uma condição chamada nistagmo, um movimento involuntário e repetitivo dos globos oculares. Além desses efeitos físicos, o MDMA costuma causar uma sensação de profunda empatia, amor e conexão, tanto com as pessoas quanto com o ambiente em sua volta. Lembra no início que explicamos o que é uma droga empatogênica? Esse costuma ser um dos efeitos mais desejados do MDMA e que diminui a intensidade em caso de uso muito frequente. Também é possível, embora incomum, ter alucinações visuais e auditivas com o MDMA. Pode causar também um aumento na percepção do que acontece internamente e externamente. Essas características não são necessariamente ruins, podendo, inclusive, serem muito proveitosas, principalmente em um ambiente seguro, com alguém capacitado e uma dose adequada. O uso abusivo, no entanto, aumenta as chances de ter uma experiência confusa, perturbadora e de difícil controle. A duração dos efeitos pode variar bastante de pessoa para pessoa, principalmente em relação à dose, mas também a tolerância adquirido com o uso abusivo. Os efeitos podem começar entre 20 a 60 minutos, com uma duração total de cerca de 5 horas. No caso de uso contínuo, esse tempo se prolongará de acordo com as redoses. Há também uma chance da pessoa sentir uma ressaca, que pode durar de um a vários dias. Isso acontece em grande parte por conta de um desequilíbrio dos neurotransmissores, que modulam humor e bem-estar, além de um possível desgaste do corpo enquanto a pessoa estava sob efeito da substância. Os riscos de consumo também podem variar bastante. Sua utilização excessiva pode resultar em uma síndrome serotoninérgica, por excesso de serotonina no sistema nervoso central, assim como um grave esgotamento dos neurotransmissores. Esses baixos níveis de neurotransmissores podem resultar, em longo prazo, em outros problemas, como perda de memória, principalmente a verbal. Em curto prazo, temos também questões como o quadro de hiponatremia, que é resultado de quantidades baixas de sal no corpo, ou então hipertermia, que é uma elevação perigosa da temperatura do corpo, ou ainda a ingestão de uma substância adulterada, que pode levar a outras complicações imprevisíveis. Além disso, assim como a cocaína, o consumo de MDMA pode causar bruxismo, que é um enrijecimento da mandíbula e atrito dos dentes, levando a problemas de desgaste dental e dores nesses músculos mandibulares. A ingestão de cloreto de magnésio pode ajudar a mitigar esse sintoma. Pensando em redução de danos, água. Água sempre será um ingrediente indispensável na base de cuidado no uso de qualquer droga, como já mencionamos diversas vezes. Porém, há casos, embora atípicos, onde as pessoas bebem água em excesso, e isso leva àquela condição de hiponatremia, que foi mencionada há pouco. Em caso de necessidade de hidratação, após já ter consumido vários litros de água, é recomendado que troque a água por um isotônico, para ajudar a repor os sais minerais. Aliás, estudos mostram que as mulheres estão mais vulneráveis a esses efeitos, principalmente no período de menstruação. Então, o cuidado deve ser redobrado nessas situações. Além disso, é importante permitir intervalos entre as atividades físicas. Isso dá tempo de baixar a temperatura do corpo e não sobrecarregar as juntas e músculos. Redançando 5, 6 horas sem parar pode parecer legal, enquanto a substância está fazendo efeito. Mas depois, nem tanto. Sempre alimentar-se antes do uso, pois como tantas outras substâncias, o MD costuma cortar o apetite. O ideal é optar por uma refeição moderada, principalmente porque movimentar-se muito com a barriga cheia pode causar enjôos e mal-estar. Seria contrapodutivo colocar tudo para fora. Se for possível, comer também algo leve durante os efeitos. Caso tenha oportunidade de testar substância com reagentes colorimétricos, façam. Isso porque não apenas o êxtase, mas também o MDMA em pó ou cristais são muito frequentemente adulterados com outras substâncias indesejáveis. O conhecimento é a sua maior ferramenta. É bom evitar misturas, especialmente com substâncias como álcool, DXM e opiáceos. O uso com outros estimulantes também pode sobrecarregar o coração. O MDMA usado em conjunto com outras substâncias pode levar a efeitos que não seriam sentidos caso usasse cada droga isoladamente, além de poder intensificar notavelmente efeitos já presentes. Lembrem-se, apesar de ser considerada uma droga que pode despertar sentimentos de amor, afeto e empatia, o MDMA também pode causar danos físicos e psíquicos, além de uma possível experiência difícil de lidar. Portanto, caso decida tomar, saiba o que está ingerindo, modere na frequência e quantidade de uso e lembre-se sempre de cuidar de si e de quem está contigo. Encerramos aqui mais um episódio do Que Droga É Essa? Lembrem-se de compartilhar esse vídeo com seus amigos e manterem-se hidratados em todas as situações. Continue acompanhando Justificando para saciar a sua sede. Eu sou Gabriel Pedrosa e até a próxima viagem.